Olá, QR. Vamos falar nessa aula sobre padrões. Vou chamar aqui de uma forma lúdica de padrões hipnóticos. É o que a metodologia busca direcionar os profissionais do mercado imobiliário. Não é sobre produto, é sobre pessoa, não é sobre ter o melhor preço na melhor localização, ou ter o melhor vídeo, ou a melhor foto. É quem entende melhor o seu cliente, quem conhece o seu PCI, perfil de cliente ideal. Se você não assistiu essa aula do PCI, é importante que você assista, senão você vai ficar perdido. Matheus, coloca aqui embaixo, fazendo favor, o link da nossa aula de PCI, perfil de cliente ideal. É importante que você assista, para que você entenda de forma definitiva que a não venda que você realiza hoje, do lead que é gerado, do cliente que está sendo atendido, da proposta que não foi efetivada, o motivo principal, primário, não é preço, não é imóvel, não é porque o cliente não gostou. Tem outros fatores que eu quero compartilhar com você aqui. Está tudo aqui no seu cérebro. Eu vou trazer aqui, compartilhar com você um vídeo para trazer, explicar um pouco para você como é que funciona o nosso processo decisório. Olha esse vídeo. é isso, galera. É isso. Sacou? É isso. Está vendo? Vamos caminhando. Vamos caminhando. Não. Vamos caminhando. Não. Vamos caminhando. Não. Sim, não. Sim, não. Sim, vamos. Perceba que quando eu não quero mais ir caminhando, eu vou caminhando. A mesma coisa é o seu cliente. Você viu? Era uma forçação. Vamos caminhando. Estava forçando. Forçando a fazer algo. Obrigando a fazer algo. É você obrigando o seu cliente a comprar, dizendo para o seu cliente que esse é o melhor imóvel, dizendo para o seu cliente que é esse aqui, melhor região, melhor metro quadrado. Processo não é racional, é emocional. É isso que nós precisamos internalizar para nos desenvolver e assim ampliar a nossa perspectiva sobre a nossa verdade, sobre o mundo que nós enxergamos e sobre os nossos atendimentos. É sobre pessoas, não é sobre imóvel. Sai desse lugar de querer simplesmente ter a carcaça bonita com um vídeo bom, uma foto boa, sem compreender de fato quem é a pessoa que você pode ajudar. E lembre-se, nós não podemos ajudar todo mundo. Nós podemos ajudar um grupo de pessoas. E é esse grupo de pessoas que a gente precisa, gostaria de nos desenvolver. Vou compartilhar com vocês aqui padrões hipnóticos. Tem essa referência aí do vídeo. Vamos aprofundar um pouco sobre comportamento humano. Tudo é estímulo. Na metodologia a gente fala, quem controla o estímulo, controla o ambiente. Quem controla o estímulo, quem controla a pergunta, controla o ambiente. Não é o cliente que fala que não quer comprar, porque não gosta. É a forma como você pergunta. Se você deseja uma resposta amigável, mude a pergunta. Não confronte. Eu não lhe diria tal coisa porque... Não lhe diria tal coisa porque... Eu não lhe diria, faça seu pedido agora. Eu não lhe diria para você agendar uma visita agora, porque você já sabe que esse é o melhor momento. Eu não lhe diria que nós podemos aproveitar esse sábado para visitar esse imóvel, porque eu já sei que você sabe que esse é o melhor momento. Perceba que existe um comando embutido. Eu já estou vindo de uma forma imperativa, já deixando o meu cliente mais numa zona de desconforto de me dizer não. Aqui, antes que você pense, mas o meu cliente vai ser grosseiro. Se alguém disser assim comigo, eu não aceito. Bicho, eu estou numa aula aqui. Se eu estivesse no atendimento com você, você nem vai perceber a minha fala. Você nem percebe o meu comando. Técnica bem aplicada é intangível, invisível. Se você ver eu aplicando a técnica, não tem técnica, porque você se arma. Instinto de sobrevivência, cérebro repetiliano, ele vai armar. Isso é natural, por isso que precisa treinar, treinar, treinar antes de aplicar. Vou te dar um outro exemplo. Estou no atendimento com o meu cliente. Tudo aqui estou no atendimento. Existe um contexto antes de eu chegar nisso. Sacou? Eu não cheguei e falei. Aqui é uma aula. Sacou? Mais cedo ou mais tarde... Olha o comando ebutido. Mais cedo ou mais tarde, você vai perceber mais profundamente as vantagens dessa escolha. Mais cedo ou mais tarde, Guilherme, você vai perceber de forma mais profunda que esse, de fato, é o melhor imóvel diante daquilo que você me trouxe. Isso pode ser aplicado para aquele cliente que falou que vai pensar, aquele cliente que não está querendo subir uma proposta, aquele cliente que não está querendo baixar uma proposta, que é o vendedor. Você pode falar com ele. Poxa, Guilherme, fique à vantagem no seu tempo. Mas eu acredito que mais cedo ou mais tarde, você vai perceber, de forma mais profunda, as vantagens dessa negociação e o que você poderá fazer nessa venda, resolvendo o problema que você me trouxe. Mas você fica à vontade. Eu não entro na forçação igual a criança. O que vai vir é a negação. Eu vou entrar na educação. Eu vou entrar na direção, no empoderamento do meu cliente. Aqui são comandos embutidos que a gente está dando estímulos para a gente levar o cliente para avançar para a próxima etapa do funil. Vou dar mais um exemplo, mas antes eu quero convidar você para assinar o nosso canal. Assina o nosso canal, vai aqui embaixo, se inscreva. Deixe a sua curtida, deixe o seu comentário. Para a gente é muito importante. Se você soubesse como é relevante a sua participação, é muito, muito importante. Você sabe que o algoritmo do YouTube, ele valoriza isso. Ele nos possibilita disponibilizar esse vídeo para mais pessoas. Então, conta aí com a sua participação, sua ajuda. Nós levamos a mensagem aí para todos os profissionais do Brasil. Tá? Um outro exemplo. É fácil, não é? Estou no atendimento. Estou no atendimento. É fácil negociar quando as duas partes querem o acordo, não é? Estou numa negociação. Você dá uma outra aplicação. Minha esposa vai... Dependo do meu marido, vem ver o apartamento. Você fala, claro, fique à vontade. Eu aguardo o seu retorno, eu fico de te ligar. Mas é fácil quando o marido e a esposa já escolheram comprar um apartamento. Não é verdade? Assim, a sintonia, a convergência do entendimento já fica muito mais claro para as partes. Tenho certeza que eu vou receber a sua ligação para a gente agendar essa visita o mais rápido possível. Ou eu vou receber a sua resposta até amanhã às 10 horas. Eu falando aqui, parece que isso não funciona. Parece que é forçado. Mas, repito, eu num atendimento, você nem vai ver eu fazendo isso. Você nem percebe eu fazendo isso. Por quê? Porque eu estou treinado, isso vai sair de forma natural. Isso já é do Guilherme. Porque o Guilherme treina todo dia. Galera, para você ter uma ideia, todo vídeo que é publicado no YouTube, depois que eu publico, eu vejo esse vídeo pelo menos 10 vezes. Para eu ver os meus pontos de melhoria, aonde que eu me perdi, aonde eu fui para o Lixo. Treino, treino. Treino a metodologia o tempo todo. Vou cortar o meu cabelo, treino. Vou fazer minha barba agora. Agora vou fazer minha barba, eu treino. Treino o tempo todo. Treino tomando banho. Treino namorando. Treino, treino, me desenvolvo. Metodologia QR é uma filosofia de vida. Metodologia QR não é para vender. É para impactar o mundo. É sobre deixar o mundo melhor. É essa a proposta que eu quero trazer para você. Isso aqui são estímulos. São comandos embutidos, trabalhando com comportamento. Com o cérebro. E lógico, né, galera? Com uma integridade. Com legitimidade. Com verdade. Porque você acredita que aquilo que você fala, de fato, é o melhor para o cliente. Não é o melhor para você. Se tiver melhor para você, ele vai perceber que a técnica não vai funcionar. Beleza? Faça, faça bom uso. Espalhe a nossa filosofia para o mundo. E vamos juntos para o topo. Vamos juntos lá para o pódio. E convido você, mais uma vez, a vir com a gente, quebrar as regras. Eu sou o Guilherme Machado, do Instituto QR. Inteligência Analítica para o Mercado Imobiliário Mais Humano. Excelente semana para você. Beijo no seu coração. Deus te abençoe. Muito amor. E vamos juntos levar humanidade. Levar emoções verdadeiras nos nossos atendimentos. E vamos impactar esse mundo. Te vejo quinta-feira, às 20 horas. E vamos juntos.